Gina Marques, nossa correspondente lá em Roma, na Itália, um país devastado pelo coronavírus. Onde você está, Gina? Bom, na frente da Praça São Paulo. Exatamente. Para vocês terem ideia, durante o dia, isso daqui, em dias normais, estaria lotado de turistas e fiéis. Mas agora, diante desta ameaça de contaminação do coronavírus, está praticamente vazio. Alguns mendigos e jornalistas na Praça. Do resto, olha, está as moscas. E o Papa deve estar lá dentro, no conforto dele, longe de gente, né, Gina? Olha, conforto eu não sei, porque ele, como você sabe muito bem, ele escolheu viver na hospedaria de Santa Marta. Em vez de viver ali no Palácio Apostólico, que é realmente luxuoso lá, ele escolheu isso daí. Mas ele está cheio de coisa para fazer mesmo, porque ele não para o dia inteiro, ou de ler, ou de assinar documentos. E vai ser, de repente, um momento para ele, realmente, de reflexão. Mas, como você sabe, também ele já suspendeu todas as audiências coletivas, já suspendeu os encontros. As missas são feitas com uma certa distância, a missa ali, né, em Santa Marta, e muitas delas foram suspensas. E, além do que, as audiências são feitas, assim, dentro da biblioteca dele, são videogravadas e transmitidas pela internet. Para evitar que as pessoas se aglomerem aqui na praça e evitar uma eventual contaminação. Ô, Gina, agora, isso está assim em todo lugar, Piazza Espanha, o metrô de Roma, Coliseu, esses pontos, as termas, está tudo assim? Tudo assim. Todas as lojas estão fechadas. Bários fechados, restaurantes fechados. Os únicos lugares que podem ficar abertos são lugares que vendem alimentos, ou seja, ou aquela vendinha pequenininha, ou um supermercado, sendo que o supermercado tem um número limitado de pessoas para entrar por vez, ou seja, de acordo com os metros quadrados, tem um supermercadozinho aqui perto, por exemplo, que é pequenininho, pode entrar, no máximo, cinco pessoas por vez. Então, as pessoas ficam ali esperando na fila, quase como se fosse tempo de guerra mesmo, né? Sabe que a única diferença é que, dentro do supermercado, alimentos não faltam. Então, também, para evitar o pânico das pessoas. Outros lugares que podem ficar abertos são as farmácias, não podem como devem. Agora, e você é obrigada a sair com uma folha, dizendo, preenchendo... Eu tenho aqui, eu tenho aqui, só que eu já vou mostrar para vocês. Olha aqui, aqui, ó, Gina de Azevedo Marques, que eu assumo a responsabilidade de sair, eu digo aonde eu vivo, portanto, eu tenho que respeitar esses metros quadrados e assumo essa responsabilidade. Se eu mentir, eu posso pegar três meses de cadeia e uma multa de 206 euros. Que loucura isso, hein? Andar com uma declaração de que você é responsável por você mesmo. Olha só onde nós fizemos, né? Exatamente, exatamente. E as medidas foram ontem à noite, tomadas novas medidas, até dia 25 de março. Ninguém deve sair de casa. Essa é a ordem. Vocês devem ficar em casa. Só sair para coisas importantes, tipo, realmente comprar alimentos, remédios, eventualmente, até para levar o seu filho, por exemplo, para visitar a avó dele, ele pode ser parado pela polícia, você tem que justificar para onde é que você está se movendo. Quer dizer, a cidade está deserta, o número de ônibus também foi reduzido, os ônibus, na parte da frente, seja a porta dianteira, permanece fechada, e na parte da frente do ônibus, entre os bancos, tem uma corrente que impede que os passageiros se aproximem do motorista. Tudo isso para evitar uma contaminação. Mas agora não tem jeito, né, Fábio? Porque o vírus está pegando, 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 pegando. Ontem, os relatórios do governo italiano são divulgados às seis horas da tarde, aqui, ou depois das seis da tarde, horário local, e ontem aumentou vertiginosamente. O número de mortos só de ontem para antes de ontem foi de 196 mortos a mais. Quer dizer, morrem pessoas todos os dias. Não são só os velhos contaminados, alguns jovens também. Então tem o caso de um rapaz, um atleta, que compete em maratonas, e ele tem mais ou menos uns 41 anos, 42, ele também pegou o coronavírus e está em estado grave no hospital. Quer dizer, não é só... não são só os idosos os vulneráveis, né? ...com as cenas de terror aí, sabe? Cenas dignas de The Walking Dead. Por exemplo, o ator, o Lombardo, que ficou com a irmã morta em casa durante 24 horas, e só foram retirar o corpo dela depois que esse assunto bombou nas redes mundiais do mundo inteiro. A que situação chegamos aí, hein? Pois é, inclusive, e está uma situação ainda pior nos hospitais. Vejo aqui declarações de médicos dizendo que tem certos casos que ele tem que optar por aquele que tem mais possibilidade de salvar a vida. O outro, embora ainda esteja vivo, ele vai ter que ser abandonado, entre aspas, né? Ou seja, a preferência é daqueles que ainda têm mais chances de viver. Faltam muitos medicamentos, faltam aparelhos e pessoal. Ou seja, médicos, enfermeiros e outros operadores nos hospitais. Porque ninguém estava preparado para uma epidemia que se alastrasse deste modo, com essa velocidade. Agora, aqui eles estão divulgando também que na China a epidemia parece que foi controlada. Então, a Itália está com esperança deste controle. E está dando os braços agora para a Europa também, porque a Europa está disposta... Está disposta, não vai ter que ajudar a Itália, né? Porque a Europa também vai sofrer todas as consequências. Basta ver a decisão do Trump de cancelar os voos dos Estados Unidos para a Europa, exceto Grã-Bretanha, né? São os ingleses que vão fazer a festa, né? Gina, valeu, hein? Poxa vida, que beleza ter a Gina Max lá agora em Roma para mostrar para a gente a squad isolador. Muito obrigado, viu, Gina? Espera um pouquinho só, Fabio, eu gostaria de mostrar o resto da rua também. Isso, essa é a Via della Conciliazione, ou seja, aquela rua principal que leva à Praça São Pedro. Normalmente, realmente, ela está lotada de gente, sabe? Pores de quindilharia aí ao lado, né? É, e outro detalhe também é que normalmente tem um carro do exército aqui, praticamente um jipão do exército, até isso eles tiraram, porque simplesmente está proibido, está proibido você chegar aqui, então até isso eles tiraram, porque não há necessidade, né, Silvia? Gina, agora corre para casa e fica quieta lá, precisamos de você bem aí, tá? Tá bom, querida. Fica aló, cadê o álcool gel? Você levou o álcool gel para ir ou não? Levei o álcool gel, tá? Brasileiro, né? Ela teve, então tá bom. O álcool gel, ó, tá aqui, tá aqui. Esse álcool gel aqui foi comprado no Marrocos, que até álcool gel aqui tá difícil de comprar, viu, tá tudo, os preços subiram, esse daqui foi comprado pelo meu marido no Marrocos. Tá bom, então. Gina, um beijão pra você, juízo aí, tá? Tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau.